Deus esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não tenhais medo pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrardes. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida para dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, que fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se você morrer agora, infarto fulminante, vai para o céu ou para o inferno. Pensa rápido. Como é que você está hoje? Vou te ajudar ao seu exame de consciência, e após a homilia, você vai me dizer para onde você vai, tá? E cuidado, que pode ser hoje mesmo. Apresados irmãos, quem sobreviveu essa semana, né? Que semana passada foi difícil, né? O Evangelho dizia daquele patrão, que ganhou muita coisa, quis administrar, aumentar os seus celeiros, era sempre ele, ele, né? Muito ele. E acabou morrendo, e Jesus chamou-o de tolo. Acabou não aproveitando. Aí a amante está até agora aproveitando os vinhos que você não tomou. E hoje continua, podemos dizer, a mesma temática. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com aquele homem, o Evangelho então nos mostra para nós um caminho. O que irá acontecer conosco, quando nós morrermos, ou da segunda vinda de Jesus? Ele há de voltar. A liturgia de hoje quer responder isso para nós. Primeira coisa, não tenhais medo. Quando na Bíblia aparece, não tenhais medo, não é para ter medo não, mas... Atenção, viu o negócio, o anjo diz a Maria, não temas Maria, e olha o que aconteceu com ela. Mãe do Salvador, teve que sair para outro lado, correr, a criança nasceu na manjedoura, fora da cidade, ou seja, não é tão fácil assim não, não tenhais medo. E ele vai nos pedir o seguinte, Foi do vosso agrado, Pai, dar a vós o reino, por isso, vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Bolsa que não estraga. Bolsa, talvez a sua gude, a sua prada, Carolina Ferreira, não sei se tem bolsa, talvez ali ela dure um pouco mais. Como é que está a sua bolsa? E o tesouro? Como é que está a sua conta bancária? Bolsa, nós carregamos nas nossas, boa coerção das mulheres, Bolsa, nós carregamos aquilo que nossas riquezas, né? Embora elas carregam o mundo ali dentro. É, a chave de casa, a chave do carro, ou talvez, o nosso cartão de crédito, só que, não, deixa eu voltar aqui. Só que tudo isso foi substituído hoje por um aparelho de celular. Ali nós podemos sair de casa hoje sem dinheiro, só com o celular, nós sobrevivemos. Pagamos, temos que pagar. Então, só que esse tesouro, essa bolsa, esse tesouro, ele acaba. Ele se consome. O evangelho nos pede para que nós possamos fazer bolsas que não se estraguem e um tesouro no céu que não se acabe. Há um tipo de bolsa que não estraga. Que não é feita por nenhuma mão humana. Nenhuma grife faz isso. Esta bolsa nós adquirimos, é aquela nossa riqueza, nós adquirimos pela caridade. Tesouro. O que é um tesouro? Tesouro, o mapa do tesouro, nós corremos para aquilo, a nossa riqueza, e nos dá prazer. Nos dá prazer. O tesouro para nós é a nossa... Tudo aquilo que seja monetário, o que seja, que nos dá certo prazer. O evangelho chega a dizer, aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que te dá prazer? O que você gosta? Cestou, bebê. Vai para onde? Quando chega, cestou, bebê, você pensa o quê? Nossa, isso aqui me dá um prazer. Eu estou esperando isto. Eu vivo para aquilo. Esse tesouro, aí está o seu coração. O que te move? Não que os prazeres que nós temos sejam errados ou pecados. Mas o problema é fazer do meu tesouro, ali o meu coração. Só que esse tesouro que eu gosto, que me dá prazer, acaba, corrói. Não leva para o céu. Há um certo tesouro que nos dá a garantia de que não acaba. Que tesouro é esse? Amor. Caridade. Por isso diz o evangelho, vendei vossos bens e dai esmola. Vamos lá agora. Quantos bens você tem? Quantas casas. Jovens, ah, jovens, ah, não tenho nada. Também não sai da casa dos pais, usufrui de tudo. Quantos bens você tem? Quantos carros? Quantas casas? Apartamentos? Sítio? Praia? Fazenda? Quanto roupa você tem no guarda-roupa? Quanto dinheiro você tem na sua conta bancária? Misericórdia. Alguns santos da igreja, ao lerem esses evangelhos e algo similares, eles literalmente venderam tudo e viveram da providência. Não vai ser eu que vai pedir isso de vocês. Também não queremos levar o literal. Não é pecado nós termos nossos bens. Mas nós não podemos fazer deles o nosso tesouro. Esse tesouro corrói. Lembra o evangelho de semana passada? Pode uma hora pra outra você morrer e acabar. Por isso procure juntar tesouros no céu. Por quê? Porque a qualquer momento, e aí nós temos três parábolas hoje. A qualquer momento, como um ladrão, ele dá a imagem de um ladrão que chega a qualquer momento. Por mais que eu me prepare na minha casa, câmara de vigilância, se por diante, porteiro. Semana aí tentaram entrar num prédio aqui na Praia da Costa. Chegaram dez terceiro andar. Por mais que tenhamos tudo preparado, o ladrão entra. E nós não sabemos, nós soubéssemos a hora, estaremos ali prontos. Diz o Senhor, nós seremos colocados diante do Senhor. Nós iremos prestar contas diante do Senhor. Ou ele há de voltar de uma hora pra outra, como se fosse um ladrão. Por isso ele nos pede que tenhamos duas atitudes. Quais são? Que os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Então, com o meu tesouro, a minha riqueza, eu vou estar usando-a de que maneira? Fazendo caridade. E eu tenho que estar preparado, com os rins singidos. O que são os rins singidos? Já lá no tempo de Moisés, na primeira Páscoa, pede-se que pegue o sangue do cordeiro, passe nas casas, tenha os rins singidos. Sinales de prontidão para sair. No tempo de Jesus, as pessoas com roupas largas usavam. Quando iam viajar, elas faziam uma fita, como um cinto, para que pudesse dar mais facilidade, que não fosse pego em assaltantes. E que pudesse dar mais mobilidade. Os rins singidos simbolizam, então, disposição para sair. Lâmpadas acesas. Lembra daquele evangelho das dez virgens? Cinco prudentes, cinco imprudentes. Às cinco imprudentes, o óleo acabou. Quando chegou a hora, não entrou no casamento. O noivo não acolheu. E cinco guardaram a luz, o óleo, lâmpada. Nesse tempo aqui, vamos pegar esse exemplo que está aqui, em tempos antigos nós tínhamos, né? Esses candelabros que colocavam, que tinha óleo. Então, ou seja, para que possa a minha luz continuar acesa. Cuidado para o mundo não apagar sua luz. Cuidado com o seu tesouro não consumir sua luz. Cuidado para esse mundo veroz que está apagar a nossa essência. O que é luz, a graça de Deus. Tudo que Deus me ofereceu e deu. Os dons e talentos. Cuidado para não me consumir por mim mesmo. Porque de uma hora para outra, como um ladrão, ele vai chegar. E aí, Pedro interrompe em Jesus e pergunta. Terceira parábola de hoje. Você está contando isso para nós ou para todo mundo? E aí, Deus responde, como sempre, com uma outra pergunta. Pedro, quem eu vou colocar na frente para administrar, para dar de comida na hora certa que precisar? Mais uma vez, vender os bens, dar esmola, dar de comer. Esses são os três tesouros que devemos fazer, as três bolsas que nos ajudam a fazer para entrar no céu. Vender os bens, dar esmola e dar de comer. Por isso, Pedro, eu estou dizendo para você e para todo mundo. E na quarta parábola, Jesus fala de quatro tipos de pessoas. Quatro reações diferentes, que terão consequências também diferentes. Aqui entra o céu, inferno e purgatório. Nós temos quatro tipos de pessoas. O que acontecerá com essas quatro pessoas? E você vai fazer seu exame de consciência agora. Primeiro, diz Jesus a Pedro. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. De que maneira? Com a lâmpada acesa, com o rim singindo, pronto para poder servir. Ah, não, eu só posso. Não, agora eu não posso. Agora é o meu final de semana de folga. Não, tem um filme hoje, eu não posso. Hoje eu marquei com os amigos, não posso ajudar. Essa pessoa que só tem hora determinada, não está pronta para poder servir, cuidado. Ela não se encaixa no primeiro personagem. Então, quem estiver disposto, que está aberto a serviço, que está com a sua lâmpada consumindo. Interessante que a lâmpada, a luz acesa, a luz, o objetivo não é ela. Volto a vela. A vela, luz. A vela, a luz, o objetivo dela é iluminar o ambiente enquanto ela se consome. Ela morre para que o outro possa ser. Então, pessoas que agem assim, essas pessoas, o que acontecerão com elas? Diz o Evangelho. O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Na segunda parábola, ele vai dizer que o dono da casa vai se ingir-se e ele mesmo vai servir a pessoa. Então, quem neste mundo, desapega dos seus bens, dá esmola e alimenta os famintos, e que vivem prontamente, não é só em dezembro não, gente. A pessoa vai estar assim a vida inteira. Ela é assim. Quando de uma hora para outra o Senhor voltar, ou ela partir na morte, esta pessoa será servida por Cristo e ele receberá toda a administração de todos os bens. Tudo que é divino, aquela pessoa terá. Podemos dizer que esse primeiro empregado aqui é o símbolo do céu. E aí, você está no céu? Vai para o céu hoje ou não? Segundo personagem. Aí começa a complicar agora. São quatro. Segundo. Porém, se aquele empregado pensar, está demorando demais, né? Eu fiz uma coisa aqui errada, ninguém está vendo nada. Não mudou. Não mudou nada. Aqui, ó. Continuo, viu? Passou a pandemia. Estou vivo. Continuo vendo a minha vida. Não alterou nada. Começar a espancar criados e criadas. Lógico, ninguém fica aqui hoje, no tempo de hoje, espancando pessoas. Embora tenha exceções. O que seria isso? É fazer do outro o seu criado, o seu serviçal. É você usar as pessoas para te servir. Não é você que serve as pessoas. O mundo está aqui para te oferecer. Por quê? Porque você tem condições de pagar. E o que essa pessoa faz? Come. Bebe. Embriaga. Gente, comer é bom demais. Misericórdia. Põe um vinho bom, então. Ave Maria. É bom demais. Em nossas casas, nossos apartamentos, nas áreas gourmetas. Convidar as pessoas. Fazer um happy hour ali. Que maravilha. Põe uma musiquinha de fundo. Como é bom isso. Aí esfriou um pouquinho. Vai para as montanhas. Hum, fogueirinha do lado. Que maravilha. É bom. Aquece a alma. Isso é errado? Não. Não é errado. Mas cuidado que você vive para isso. O seu tesouro, a sua riqueza. Vive para comer, beber, embriagar e fazer das pessoas servas para o seu prazer. O que acontecerá com essa pessoa? O senhor chegará num dia imprevisto. O partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Que na verdade aqui, partir ao meio, isso é um símbolo, gente. Isso é uma parábola. É o que nós chamamos aqui do inferno. É aquela, ou seja, partir ao meio, a morte eterna. Quem neste mundo, o empregado, que recebeu a administração de sua vida. Que está gastando somente com seus bens terrenos. E que não se preocupe em dar esmola. Em vender o que tem. E alimentar os que estão com fome. Acontecerá com isto. Terceiro empregado. Aqui começa talvez um pouco mais complicado. Aquele empregado. Conhecendo a vontade do senhor. Nada preparou. Nem agiu conforme a sua vontade. Será chicoteado muitas vezes. Qual a diferença do segundo empregado para o terceiro? O segundo, ele relaxou. Acomodou-se. E começou a gastar as coisas para um ciclo. O terceiro, nada fez. Ele ficou paralisado. Esperando que alguém fizesse alguma coisa. Que puxasse a frente. Mas ele ficou ali. Mas ele ficou ali. Não sabemos aqui o nível do erro de um do outro. Mas um mereceu a morte eterna. E o terceiro mereceu chicote. No tempo de Deus, era comum as pessoas serem chicoteadas quando erravam. O terceiro e o quarto empregado, referem-se à doutrina que a igreja católica chama, é um dos textos que fundamenta o purgatório. Este e outros mais. O que é o purgatório? Não é um lugar. Mas é como se purgar, tirar, purificar, para que você possa estar diante de Deus. A pessoa que morrer assim, ou que quando Cristo vier, estiver na profunda apatia, de braço cruzado, não fazendo nada, nem nem, nem serve para nada. Esta pessoa, conhecendo a vontade de Deus, talvez o que difere o segundo, o terceiro, é o que nós chamamos de pecado mortal. E pecado venial. O segundo, cometeu um pecado muito grande. Gastou os bens consigo e usou as pessoas. O terceiro, simplesmente, não fez nada. O que seria não fazer nada? Não entre detalhe. Mas esse será chicoteado, sinal de que de fato, esse será purificado. Como é que vai ser chicote? E quantas vezes, eu nem quero imaginar. E nem passar perto. Por fim, o quarto empregado. A quarto, o quarto tipo de pessoa. O empregado que não conhecia essa vontade. E fez coisas que merecem castigo. Será chicoteado poucas vezes. Quem não conhecia a vontade? Talvez um não cristão, que não ouviu a palavra de Deus. Que não ouviu a humilha de hoje. Então, dos... Esquece o último, tá? Gente, não encaixa no último. Porque, se não conhecermos a vontade de Deus, passamos a conhecer agora. Então, só nos resta três. Ou passamos direto. Ou perdemos o ano. Ou ficamos de recuperação. Só que hoje não tem uma recuperação, né? Nesse mais isso. Ou a nossa média é suficiente passar direto. E a média de Cristo não é seis, não, tá? É maior, tá? É nove pra cima. Ou a nossa vida tá na média nove. Ou de fato não tem jeito e não barganha. Ou a gente ali será chicoteado um pouquinho. Muitas. Muitas vezes. Como será esse chicote, essa purificação? Não sabemos. E como é que vai ser a medida? Como é que Deus vai julgar isto? O evangelho conclui. A quem muito foi dado, muito será pedido. Deus é justo. Ele não vai cobrar de mim algo que eu não tenho. Por isso, a você que tem muitos bens. A você que tem muitos dons. A você que tem muita vitalidade, saúde, graça. Sim, é fruto do seu esforço, do seu trabalho, da graça, de tudo. Dos seus antepassados. Que te ajudaram a ter o que tem. E não é pecado você ter o que tem. Mas de você será cobrado muito mais. Nós que vivemos e crescemos e moramos aqui na Praia da Costa. Seremos muito mais exigidos de quem mora numa periferia. Ou do interior da vida que não tem o que nós temos. Não tenha dúvida disso. Não é para ter medo. Não quero aqui incutir medo em ninguém. Mas alertar. Ou nós vivemos aprendendo a construir tesouro que não se consome. Não acaba. Porque quanto mais eu viver para ter tesouros aqui. Aumentando minha conta bancária. Para poder dizer para mim. Relaxa e aproveita que você pode. E tira o olho daquele que precisa. Nesse caso. Não terá talvez salvação para você. Porque eu posso viver muito bem 80, 100 anos aqui na terra. Mas vou viver a eternidade. Pior. Nós não sabemos o que é a eternidade. Não entra na nossa cabeça. É eterno. Nós somos temporais. Mas tomem cuidado. Não é para ninguém sair vendendo as coisas que vocês têm. Mas é estar em prontidão. Disponibilizando. Para que você vai querer mais para você mesmo? Para que acumular tanto? Sendo que tem tantas pessoas também precisadas. Sim. Não é o caso aqui que nós vamos acabar com a pobreza do mundo. Não iremos fazer isto. Mas teremos que estar disponível. Abra um pouco o seu guarda-roupa. Abra um pouco a sua dispensa. Abra um pouco a sua sapataria. Abra um pouco as suas bolsas. Olha quanto tesouro. São Paulo passado dizia, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Procure juntar tesouros no céu. O quanto da sua vida é para caridade. E quanto você gasta com quem precisa. Olha o que você gasta com você para comer, para beber, para viver. Não é pecado, gente. Você ter coisas boas para você. Mas nunca da sua vida tire o olho daquele que precisa. Porque senão, nós não estaremos diante do Cristo na eternidade. E para finalizar, a leitura segunda diz para nós hoje, o que é a fé? Eu acredito nisso, embora eu não veja, eu não tenha. A fé é já possuir o que espera. Eu já tenho um tesouro que eu espero. Eu já tenho uma bolsa que um dia terei. Isto se faz o quê? Eu acredito, então, já aqui, eu já vivencio esta graça. Eu já vivo o amor. Mas se nesta terra, o meu tesouro não é o tesouro do céu, não se preocupa. Vai ser cortado no meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Louvado seja o teu 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 Obrigado.